Gabigol chama a decisão da diretoria do Flamengo de unilateral e diz que verá jogo na arquibancada. O atacante Gabigol se manifestou nesta terça-feira em suas redes sociais sobre a decisão da diretoria de afastá-lo da partida contra o Atlético Mineiro na quarta. Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã. Treinei hoje normalmente e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado, nação, e estaremos juntos na Norte amanhã, postou o jogador. Minutos depois do título da Copa do Brasil, no domingo, contra o Atlético Mineiro, Gabigol anunciou que deixará o Flamengo no ano que vem. O contrato dele com o clube acaba em 31 de dezembro deste ano. O atacante acertou sua ida para o Cruzeiro. Durante a entrevista de domingo, o jogador fez críticas à diretoria rubro-negra. Não fico no Flamengo. Nesses últimos anos, houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou minha mão, do meu pai, da minha mãe, e depois aconteceram coisas que realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast. Refere-se à entrevista de dirigentes em podcasts. Gabigol é ídolo do Flamengo. Em seis anos, marcou 160 gols em 305 jogos pelo clube. Ganhou, entre outros títulos, duas Comembols Libertadores, 2019 e 2022. Dois brasileiros, 2019 e 2020. E duas Copas do Brasil, 2022 e 2024.